Música Bom, essa daqui é a minha arara. Eu sempre monto uma arara quando eu tenho um evento importante. O São Paulo Fashion Week é um dos eventos mais importantes que a gente cobre. Eu sempre começo a semana querendo entrar numa história. Mas essa história muda. Porque a gente vai sendo influenciado pelo street style, pelo que está na passarela. O que mudou, na verdade, é que eu usei muito pouco salto nessa edição, gente. Além da gente estar num momento dos tênis maravilhosos, que graças a Deus a gente está podendo usar e está podendo colocar nas combinações, é muito mais confortável. O último dia de São Paulo Fashion Week, agora eu acabei de chegar no evento. É o dia mais cheio, as pessoas realmente vieram para ver os desfiles. E a gente viu uma transformação durante todos esses dias. A gente viu muita saia midi, muito tênis, muita sobreposição. São três coisas que a gente já vê aqui nos corredores do evento. E você vai ver também. Eu estou com a Andressa, editora de moda da revista Ken. Acho que a gente tem muito shape esportivo, que está super em alta. Já veio na estação passada e vai vir muito forte para o inverno. Com a Andressa Pascolato, o que está acontecendo nas passarelas que você já vê no street style ou vice-versa? Não só o sapato mais confortável, mas uma atitude mais street, ou seja, mais real, mais normalzinha. Que, na verdade, faz com que aquela roupa, que às vezes é até muito enfeitada, digamos assim, não seria normal. Ela fica mais moderna, fica mais usável, porque tirou aquela piruíce extrema e entrou uma espécie de atitude dinâmica street style, que é o estilo da rua, né? Chegando ao fim, mais uma edição de São Paulo Fashion Week, 38ª edição, um marco para o evento. A gente cobriu aqui todos os dias mostrando para vocês o street style, que é o que está fora das passarelas e o que está dentro das passarelas. E nada melhor do que terminar a semana com uma aula de moda com ninguém menos que Constância Pascolato, que explicou aqui para a gente que o street style é uma atitude de moda e não só as roupas. Espero que você tenha gostado. Tchau!